Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. E por que literatura infantil? Porque a literatura infantil tem o poder de nos transformar. Ela tem o poder de nos tornar mais humanos. Esses dias eu acordei de madrugada com uma frase na cabeça que dizia mais ou menos assim Aprender a ler liberta, mas é aprender o que ler que nos faz voar. Eu sigo uma luta diária contra mim mesma para me desafiar e reeducar os meus gostos literários. Para me abrir para coisas que vão me transformar, que vão me educar e que vão me fazer crescer como pessoa. E eu espero que para os meus futuros filhos isso seja mais fácil. E eu quero que para os seus filhos isso também seja mais fácil. Vamos juntos? Vamos crescer para poder ajudar eles a crescerem também? Aqui no Conta Outra, volta e meia eu falo sobre como a gente pode fazer para despertar o interesse literário nas crianças. E também como a gente pode fazer para adquirir bons livros. E também como utilizar os livros para a educação de diferentes áreas, inclusive de um segundo idioma. E eu também costumo trazer várias indicações de livros por aqui. E o que eu quero para o Conta Outra, para esse espaço, é que esse seja um espaço de crescimento para nós. Eu quero te ajudar a crescer, mas eu quero que você me ajude a crescer também com a sua experiência. Vamos fazer um combinado? Eu ajudo vocês com o conhecimento e com o meu tempo para pesquisar e estudar o tema. E vocês me ajudam com as dúvidas, com o direcionamento para eu saber para onde guiar esse canal. E assim juntos, a gente vai poder proporcionar uma educação cada vez de mais qualidade para as crianças. Então deixa aí nos comentários quais são as suas dúvidas. O que você quer saber sobre esse assunto, sobre literatura infantil, sobre histórias. Me conta como eu posso te ajudar. E já te inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sabendo quando a tua resposta aparecer por aqui. O Conta Outra existe por sua causa. E só existe por causa de você que quer oferecer uma educação de qualidade para a sua criança. E sabe que os livros são um bom caminho para isso. Quase esqueci de me apresentar. Eu sou a Bel, eu sou pedagoga e eu trabalho com literatura infantil já faz mais de oito anos. Se você quiser me conhecer um pouco mais, me acompanha no Instagram, arroba contaoutra.literatura. E lá a gente pode conversar mais de pertinho. E é isso aí. Boas leituras e boas histórias. Tchau!